Namastê! Bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Thiago. Dois minutos de atraso, mas estamos aí, galera. Namastê Responde. Bem-vindos ao nosso último Namastê Responde do ano. É isso aí. Vamos lá. Então, entrando em clima de ano novo, vamos começar com uma pergunta sobre Namastê Socorro, o que fazer com o final de ano, com a virada do ano? Como é que eu faço para ter uma virada do ano mais ayurvédica? Então, para ter uma virada do ano mais ayurvédica, a primeira coisa que precisa entender é que se você já está acostumado a não beber álcool, etc. O ano novo é um ótimo momento para você compartilhar alegria, amor, abraços para todo mundo. Mas, normalmente, essa pergunta vem associada ao rescaldo do Natal e também à questão do uso de bebidas alcoólicas. Uma coisa que é importante é que, assim, no ayurveda existem medicamentos que são feitos à base de... À base não, mas são fermentados alcoólicos, os aristas e os ácivas. Então, a gente, no ayurveda, não é uma coisa, assim, absolutamente contra o álcool e demonizando aquilo. Mas, o tomar cerveja, champanhe, whisky, etc. E se for numa quantidade, além do que o teu fígado consegue processar, isso vai te fazer mal. Assim, você vai ter que ter um negócio chamado ressaca. Então, a primeira coisa ayurvedicamente é evitar beber para se esquecer. E se for beber, beber para se lembrar. O que eu quero dizer com isso? Procurar entender que, muitas vezes, na nossa criação, na nossa sociedade, o tema de não celebrar o ano novo com champanhe ou qualquer coisa assim, pode ser uma coisa que você ainda não esteja muito afim e com, digamos assim, necessidade de enfrentar nesse momento. Então, se você sente que tomar uma taça de champanhe ou qualquer coisa assim está dentro do que o teu fígado está acostumado a metabolizar, tudo bem, você não vai morrer por conta disso, está tudo ok. Mas, se você é uma pessoa já que está acostumada a tomar pouco álcool e não faz necessidade, você também pode começar 2017 se colocando de uma maneira mais corajosa diante do que você acredita. Mas, se você tomou álcool e ficou de ressaca, coisas como água de coco, coisas como tomar suco de fruta e, no dia seguinte, deixar o teu fígado descansar, vai te fazer bem, tá? Então, sobre a segunda pergunta do dia de hoje, que eu acho que está até a ver com essa questão aí do ano novo, refrigerante. O que fazer se eu sou viciada em refrigerante? Mas, tomo vários litros de Coca-Cola por dia e não sei o que fazer, como viver sem isso. Se você é uma pessoa que se torna muito dependente do refrigerante, isso dificilmente vai ser parado de uma hora para outra na tua vida. Porque o refrigerante no Ayurveda, principalmente Coca-Cola, Sprite, essas coisas, levam muito sal e muito açúcar, que geram uma dependência de estímulo muito forte do paladar no nosso dia a dia. Então, procurar fazer com que a gente possa aprender a perceber o quanto o refrigerante nos faz mal, na perspectiva do que eu faço de acompanhamento terapêutico, é o principal instrumento para a pessoa, de fato, conseguir mudar a rotina dela. O que vai fazer você parar de tomar refrigerante, álcool, cigarro, qualquer coisa assim, é a sua consciência do quanto aquilo está te fazendo mal. E não é exatamente só a informação de que aquilo da leite faz mal. Então, para focar na questão do refrigerante, um primeiro aspecto é, de repente, experimentar tomar o refrigerante sem ainda estar gelado. Procurar ver o quanto é difícil para o seu paladar tomar o refrigerante se você não está, digamos, anestesiando a tua língua, para ver como é que aquilo está mascarado no teu sistema. Porque, de fato, ele está tendo efeito muito forte no teu sistema químico, fisiológico, de gerar uma dependência dentro de você. Então, uma opção para você, digamos assim, diminuir a quantidade de refrigerante que você toma, é experimentar tomar ele quente. Nem precisa ser esquentado, né? Mas, assim, não frio, não da geladeira. Uma outra opção que você pode fazer é pegar um... Isso tem vídeo na internet também. Você pegar uma coisa que está enferrujada, deixar ali com a Coca-Cola um tempo, e ver como a Coca-Cola é capaz de limpar aquela ferrugem, como ela tem efeito cálcico. A Coca-Cola, no início, era um remédio, gente. Era para as pessoas terem uma capacidade de, quando estavam se sentindo enjoadas, etc., não estar, de alguma forma, passando mal. Você conseguir com a Coca-Cola dar uma boa resposta ao que que estava acontecendo de enjoo, etc. Então, botar esse refrigerante, uma Coca-Cola, num parafuso, num recipiente com parafuso enferrujado, vai te ajudar a perceber mais ou menos como é que isso acontece dentro de você, o quanto ele impacta o teu sistema digestivo. Então, esse processo da consciência é um dos aspectos que vai ser importante. A outra coisa é, ao longo do tempo, procurar ter alternativas menos drásticas de refrigerante. Então, por exemplo, para você, entre aspas, fazer um refrigerante ayurvédico, que vai te ajudar você a ter menos problema de fazer esse degrau, você pega um suco de uva desses mais integrais, pega um suco de maçã desses mais integrais, mistura isso com água, com gás, e toma isso numa temperatura não tão gelada, né, porque na ayurvédia a gente não toma as coisas muito geladas, e faz isso como um substituto do teu refrigerante, para que você possa ter uma alternativa inteligente de como lidar com isso. E procurar fazer com que, ao longo do tempo, você faça mais atividade física, você faça mais prática de respiração, você faça coisas com que você consiga ir alterando a tua vida como um todo e não só focar no refrigerante. Mas, no primeiro passo, eu vejo que isso, muitas vezes, pode ajudar, é fazer esse refrigerante ayurvédico. Você pega um suco de uva, desses que têm mais integrais, naturais, e mistura com água, com gás, e, eventualmente, põe um pouco de açúcar mascavo, se você sentir que aquilo dali não está tão palatável, perto do que você está acostumado a tomar. Mas, isso é uma maneira de você ir tirando essa dependência. Eu, quando parei de tomar refrigerante, o único refrigerante que eu tomava era o Sprite. E aí, depois de um tempo, eu transformei isso com Tonica Schweppes e limão. Aí, depois, eu fui conseguindo sair daquele paladar e vendo como é que meu corpo ficava melhor com suco, com chá e com outras formas de bebida. Bom, seguindo nessa linha de alimentação, a pergunta é sobre leite em pó. Pergunta da Tiana. Como é que o ayurveda enxerga essa ideia do leite em pó? Bom, então, assim como o micro-ondas, tem um vídeo meu sobre isso, se vocês quiserem depois assistir, o micro-ondas, ele foi inventado para as pessoas no espaço, os astronautas, conseguirem ter uma forma de aquecer a comida. Bom, o leite em pó, de alguma maneira, também foi desenvolvido nesse processo de corrida tecnológica para jogar pessoas na lua. E ele é um processo que, na perspectiva do ayurveda, desnatura completamente o prano do alimento. Assim como congelar, para o ayurveda, é uma coisa que diminui a digestibilidade, no ayurveda a gente dá muito foco a como um alimento é preparado. No ayurveda não é só uma questão se é leite, se é arroz, se é abobrinha, se é carne, ou qualquer coisa assim. Para o ayurveda, a digestibilidade de um alimento envolve alguns componentes, do tipo, o quão fresco ele é. Não no sentido de frescura, assim, ah, eu não gosto de quiabo. Mas no sentido de frescura, é de você pegar aquele quiabo ali e você vê que ele tem viço, você vê que ele tem cor e você vê que ele tem, digamos assim, uma pulsação de vida que a gente chama de prana, que é o que acontece quando a gente pega o alimento colhido da horta, etc. Então, quando a gente pega um alimento qualquer, como, por exemplo, o leite, e industrializa ele de uma maneira muito grave, que não tem nada a ver com o que era na natureza, o nosso corpo perde a capacidade de entender como digerir aquilo. Tanto com a questão de ficar tomando proteinato, disso, daquilo, eu tenho vídeos sobre isso também, vocês podem procurar lá na parte de proteinato. Quando a gente tem um alimento que é muito desnaturalizado, a gente tem uma dificuldade de conversar com aquele alimento, nosso fígado, nosso sistema, nossas células, entender como digerir ele. Então, para o Ayurveda, é como se a gente tivesse, em cada célula do nosso corpo, um leitor de código de barras, daquele que no supermercado a pessoa passa o código de barra, ou o produto no código de barra, e aquilo gera uma informação para o sistema. Isso que está acontecendo, para o Ayurveda, a gente chama de prana. Sempre que a gente pega e põe um micro-ondas para funcionar, transforma a coisa num leite em pó, faz aquilo em um latado, cheio de conservando, a gente pega e borra esse identificador, e o nosso célula recebe aquilo, e, nossa, demora para digerir aquilo, tem que chamar o gerente, não está passando aqui, não está passando, mas você fala assim, mas o que tem de errado com esse produto aqui, com essa comida aqui? Ela, a princípio, parece normal. Mas para o nosso corpo, ela não parece normal. Cada célula no nosso corpo, no final das contas, é que vai ter que decidir o que entra e o que sai dentro da célula. Então, quando a gente pega um alimento muito cheio de conservante, edulcorante, essas coisas e tal, vai fazendo com que essa capacidade da nossa célula se comunicar com o alimento, fique borrada, e, por mais que aquele alimento tenha valor nutricional, no sentido de vitamina, mineral, caloria, etc. Na perspectiva do Ayurveda, ele não tem valor vital. Então, esse é um conceito muito interessante da nutrição no Ayurveda, que é o quanto de vitalidade aquilo vai trazer para o nosso sistema, ou o quanto de vitalidade aquilo vai roubar do nosso sistema. Quando a gente come um alimento que tem energia vital negativa, a gente vai comer e vai ficar mais cansado. Isso, se você quiser fazer uma experiência, agora que está começando o ano, e você vai poder, digamos assim, se dar esse direito. Você passa uma semana comendo só comida fresca, comida cozinhada na hora, e você passa a semana seguinte comendo só comida congelada e aquecida no micro-ondas. Se você não sentir nenhuma diferença disso, ok, isso para você, a princípio, não faz nenhuma diferença. Agora, se no segundo dia você já quiser parar com aquela experiência, por que aquilo está te dando gases, por que aquilo está fazendo você ficar lesado, por que aquilo está te deixando com sono, por que aquilo parece que está pesando muito, não se preocupe. O Ayurveda tem conceito para entender por que essa energia aquecida, por que essa comida preparada de uma maneira que destrói o prana, borra a nossa capacidade de digerir e posteriormente absorver o alimento. Vocês podem assistir com mais atenção uma série minha chamada Curso de Alimentação e Desintoxicação Através da Alimentação no Ayurveda, que está com a sigla CAD lá no meu canal, no YouTube. E vocês podem ver a perspectiva da alimentação e da nutrição no Ayurveda de uma maneira mais ampla do que só o que você está comendo e sim o como você está digerindo e como você está absorvendo e evacuando aquilo, excretando. Mas não, Estê, o meu filho nasceu, não estou com leite para dar, não tem banco de leite, só a única coisa que pode dar é o leite lá, qualquer coisa que seja. Meu filho vai morrer por conta disso? Não, não vai morrer. Mas o ponto é que o teu filho vai, digamos, perder energia vital para isso. O Ayurveda, ele não quer entender que alimento industrializado, por definição, vai te fazer mal. Mas o alimento, quando ele vai perdendo a capacidade de estar com o identificador de chamadas, o leitor do código de barra mais disponível, a nossa célula vai ter mais dificuldade para ler aquilo. Não que o cara não possa digitar ou, digamos assim, o reconhecimento daquele produto no caixa e ele conseguir ser identificado. Mas dá mais trabalho. Então, no Ayurveda, a gente não é absolutamente contra a tecnologia e nem absolutamente contra a indústria ou qualquer coisa assim. A gente só entende que a vida é um processo natural. E você pode acreditar que leite nasce de prateleira de supermercado, que abobrinha brota de prateleira de supermercado, de preferência ali com isopor, com plástico filme, etc e tal. Mas dentro da perspectiva do Ayurveda, o teu estômago não acredita nisso. Ele foi desenvolvido ao longo de milênios para ter um contato direto com a vitalidade e não só com a informação nutricional. Então, no Ayurveda, quando você tem uma boa capacidade de digestão, aliás, quem é que estava fora aqui, apareceu, Namaste Responder, a gente tem uma concepção de que o quanto de energia você gasta para a digestão é muito importante e o quanto de energia você tem da digestão é muito importante. Por isso que no Ayurveda, a gente tem muita disponibilidade de energia, a gente tem muita saúde. Porque a gente dá muita atenção a esse conceito do como os alimentos são preparados. Se está congelado, se está leite em pó, se está esquentado no micro-ondas, se foi feito fresco, etc e tal. Tá bom, pessoal? Então, Namaste Responde, última edição de 2016. Vamos para o segundo set de perguntas. Marcar um atendimento? Fazer uma doação? Entre em contato. Namaste. Marcar um atendimento. Marcar um atendimento. Obrigado.